Cerca de 300 anos antes de Cristo, Portugal foi invadido e toda a Península Ibérica por povos celtas. Eram povos vindos do norte da Europa e houve alguns que se estabeleceram no local que futuramente seria uma povoação chamada Porto Calé, que já é um nome mais para o Romano. Com a expansão do Império Romano por alturas do nascimento de Cristo, o burgo, o burgo celta, foi vencido, portanto os celtas foram vencidos pelos romanos, e os romanos puseram o nome à cidade do Porto de Porto Calé. Ora, pois bem, portos significa passagem, não porto, mas sim passagem, e cal significa em celta, portanto na linguagem celta, rocha ou penhasco. Assim, a palavra Portugal provém do latim portos, que significa passagem, e da palavra celta cala, que significa, portanto, rocha ou penhasco. O poder do alho-porro branco constitui uma tradição, uma longa tradição do país de Gaules, portanto, um país que tem muito a ver com os celtas, e em tempos remotos os galeses esfregavam o corpo com esta planta, por acreditar que lhes proporcionava vigor redobrado nas batalhas e evitava que fossem feridos, portanto, trazia boa sorte. É provável que o seu uso atual, eles ainda usam esfregar o corpo com o alho-porro, sobretudo nos acontecimentos desportivos, represente uma continuação inconsciente da velha superstição. Assim, o uso do alho-porro pelos portuenses, pode vir dessa tradição milenar dos celtas, que gostavam de utilizar o alho-porro, pois pensavam que trazia boa sorte e também a invencibilidade. As celtas faziam ainda uma homenagem à deusa mãe natureza, em que faziam fogueiras e ofereciam ervas aromáticas à divindade. Eles eram politeístas, não tinham, portanto, um deus único como os monoteístas, e penso que talvez os festejos de São João, como outros santos cristãos, recuperem este ritual pagão. Pois bem, essa festa era no subestício de verão, que quase coincide com os festejos de São João. Antigamente também havia muitos campos em volta do porto com alho-porro, portanto, era fácil arranjar, e também, então, reparamos que o alho-porro, a utilização do alho-porro, é muito anterior à festa cristã do São João. Uma janela, um mais rico, numa viela, um bailarico, uma cantiga, Um coração, em cada olhar, a cintilar, uma ilusão, uma fogueira, a dar calor, na terra inteira, é tudo amor, toda a cidade, é tradição, é popular, sabe cantar ao São João. Ai, 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 ai Para rezar ao São João Mar de cantigas a desgarrar E as raparigas sabem cantar Para louvar ao São João Anda ao luar a iluminar cada balão Do céu contente desceu a lua E vai com a gente de rua em rua No porto em festa ao coração E em cada par anda a rezar ao São João Ai, 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 que linda que a marcha vai Vai que a rida vai e singela E a cidade vai com ela Ai, 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 gente do porto cantai Cada trava uma oração Para rezar ao São João Ai, 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 que linda que a marcha vai Vai que a rida vai e singela E a cidade vai com ela Ai, 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 gente do porto cantai Cada trava uma oração Para rezar ao São João Música Ai, 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 que linda que a marcha vai Vai que a rida vai e singela E a cidade vai com ela Ai, 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 gente do porto cantai Cada trava uma oração Para rezar ao São João Ai, 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 ai aqui da gastronomia lisboeta, no Porto existem também outros pratos famosos como a francesinha, a francesinha é uma espécie de uma sanduíche que o molho é concebido de maneiras diferentes e é considerada uma das dez melhores sanduíches do mundo e também as tripas à moda do Porto que aqui por Lisboa se chama de dobrada. É comum chamar os portuenses de tripeiros e isso também tem uma origem histórica. Música Música Venham vê-la passar, quem quer entrar, quem quer, na marcha nossa, que cante quem possa ainda cantar. Em 1415, nas margens do Rio Douro, as náuseas e os barcos destinados à conquista de Ceuta estavam a ser construídos. Havia possibilidade de ser secreto, portanto, este empreendimento e os boatos eram muito variados. Um dia, o infante Dom Henrique apareceu lá para ver como andavam os trabalhos e ficou satisfeito com o que viu, pois estava a ser feito exatamente como ele queria que se fizesse. O mestre Vasco era, na altura, o encarregado da construção garantiu ao infante Dom Henrique que, tal como 30 anos antes, durante a guerra com Castelo, ou seja, com os espanhóis, os habitantes do Porto iriam fazer todos os esforços para construir as náuseas, e mais, iriam colocar a carne dentro das náuseas como mantimentos e iriam comer, sim, as tripas. O infante Dom Henrique, então, na altura, disse que, nesse caso, como havia dito antes, 30 anos antes, quando se construíam as náuseas para o combate com Castela, que os habitantes do Porto se iriam chamar de tripeiros como algo que punha, por tanta dedicação. E foi deste modo que nasceu o nome de tripeiros para os habitantes do Porto, que ficou até agora. Chega o Parnaval e o Porto sai, vem-nos porto só para a reinação, sempre na paródia, sempre na paródia, sem ninguém lhe pôr trabalho. Ficam todos muito famos com o Carnaval lá dos plenianos, gente do Porto trata a forjada final, a vida são dois dias, vem para a roca montar. Oh, referidos pelo Porto, o nosso lema, são todas as cantigas dos tripeiros da gemma. São três dias de alegria são, sem tempo de se ter nem para dormir, é cantar, bailar até de manhã, o que o povo quer é rir. E se cranos e belteranos vão ao cortejo dos penianos, gente do Porto trata a forjada final, a vida são dois dias, vem para a roca montar. Oh, referidos pelo Porto, o nosso lema, são todas as cantigas dos tripeiros da gemma. Gente do Porto trata a forjada final, a vida são dois dias, vem para a roca montar. Oh, referidos pelo Porto, o nosso lema, são todas as cantigas dos tripeiros da gemma. Gente do Porto trata a forjada final, a vida são dois dias, vem para a roca montar. Oh, referidos pelo Porto, o nosso lema, são todas as cantigas dos tripeiros da gemma. Tchau, tchau.